Então, gente, vocês viram que meus quadros chegaram. E eu quero muito agradecer ao porão dos quadros, pelo carinho, pela entrega. Me ajudaram a escolher do jeito que eu queria. Cada moldura, o tamanho, a impressão. Então, ficaram lindos na minha casa. E eu faço questão de mostrar e contar a história de cada um deles pra vocês. Vamos lá? Então, gente, olha que lindo que ficou meu altar. Com esse Buda, com esse rosto lindo, que me traz muita paz. Ficou incrível. Olha os detalhes. Esse quadro foi justamente pensado pra esse cantinho, pra fazer a minha meditação. Ficou lindo. Ah, e esse aqui é o meu xodó, gente. Porque eu acho que traz boas energias, dedos cruzados pra tudo de bom. E ficou lindo nessa parede. Essa gravura é uma figa que a gente escolheu. Pra ficar na entrada da casa, pra afastar a mão do olhado. E eu acho que é uma gravura bem bonita, que também traz muita força. Então, é isso, gente. Eu contei a história dos quadros. Espero que você também se inspire e deixe a sua casa com a sua cara e com a história pra contar. Beijo. Tem um cantinho aí da sua casa? Que, sei lá, se tá achando, ah, esse cantinho tá faltando alguma coisa. Ah, um quadro diferente. Porão dos quadros. E perguntei-se. Como muita gente foi marcar, já tá em quase 3 mil comentários. Valeu, galera. E a galera que tá seguindo também. Mandei mensagem aí pro pessoal muito top que deixou lá. Tô seguindo aqui por causa da Aline. O quadro, onde você pode escolher a imagem deles, que já tem lá disponível vários quadros. Ou você pode mandar uma sua, do sua família, do seu animal de estimação. Pode ser uma minha. Não? Por que não? E aí eles vão fazer o quadro pra você, tá legal? Uma empresa que não cede à pressão de militância. Então vai lá. Se vocês têm interesse em pedir pra fazer quadros emoldurados, assim, como se fossem pintados, ou até com moldura, vão aqui no Instagram do Porão dos Quadros. Principalmente porque essa semana vamos liberar uma novidade pra vocês. Nossa, eles arrasaram demais. Chegou em dois dias, assim, tipo, muito rápido. Muito obrigada, Will, que tá aqui por trás de tudo isso. Então eu quero muito que vocês comentem aqui, dêem-me no Instagram. Gente, olha que lindo. Essa zebra, linda e maravilhosa. Gente, eu não tô acreditando. Chegou muito rápido. Vou abrir. Vou abrir e mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos quadros, ó. Essa zebra, ela vai ficar aqui. Já vai ansiosa, né? Ela vai ficar... Ai, deixa eu fechar aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo, gente. É em tela. Eu só encaixei, tá? Eu não pendurei. Que linda. Eu escolhi essa foto por um dos quadros mesmo. Eles, você pode personalizar a sua foto, que eu personalizei em uma. Eu vou mostrar pra vocês. Escolher a foto, mandar fazer. Gente, olha que lindo. Olha esse daqui. Esse tigre lindo. Ó, esse vai ficar do lado de um outro animalzinho que o Eric tá abrindo ali. Ai, gente. Vocês perceberam que eu adoro animal, né? Tudo tem que ser animal. Olha que lindo. Os detalhes da tela. Isso é uma imagem, tá, gente? Não é pintura. Nossa. O porão dos quadros arrasa. Meu Deus. O tigre do lado da oncinha ou do leopardo. Vai ficar as duas imagens assim. Olha que lindo. Porque o apartamento é todo preto, branco, cinza. Só vai ter essas telas lindas chamando a atenção. Olha que lindo. O feijão acabou de babar. Gente, amor, gostou? Gostei, amor. Lindo, não. Agora, os meus dois preferidos estão aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha, o Dome Aranha vai ficar aqui que vai combinar com o computador do Eric que é preto e vermelho. Gostou, amor? Lindo, né? Eu queria aproveitar pra agradecer o porão dos quadros por esse presente lindo que eu recebi. Um quadro grandão. Olha o tamanho da minha mão aqui perto do quadro. Um balão no céu lindo. Nossa, eu amei. Eu quero muito que vocês conheçam o site do porão dos quadros. Então eles aí tem demais. Um atendimento incrível. E os produtos deles são fodros. Glória a Deus. Obrigado por um dos quadros, pelo presente, meu irmão. Qualidade maravilhosa. Pô, muito carinho. Brigadão mesmo. Olha só, dessa fotinha aqui. Olha só, dessa fotinha aqui.